Viva a Imperatriz Dona Leopoldina, quem assinou, a 2 de setembro de 1822, Nossa Independência! Viva o Imperador Dom Pedro I, que proclamou Nossa Independência! Viva o Imperador Dom Pedro II, que consolidou Nossa Independência! Viva a Princesa Imperial e Imperatriz de Júri do Brasil, Dona Isabel! Que perdeu o trono por ter dado aos negros escravizados a sua independência! Viva o Brasil e a imensa maioria dos brasileiros!